E aí, Clã? Eu sou o Renato do Ricardo. Hoje, pouco hype, muita rima, a gente prometeu que ia trazer esse compilado depois da vitória do Apolo, né? No aniversário. Não só do Apolo, né? Tem que lembrar ali que os três do trio foram muito bem, né? O Apolo, o Neo e o Tavim. Mandaram muito, mas o Apolo foi MVP, né? E este compilado envelheceu bem demais, hein? Com certeza. O cara acertou muito, velho. Do cultura de rima, deixa aquele like e bora. E aí, Clã? Pró, agora sim. Clã, se inscreve no canal, estamos com uns 200 mil inscritos. Muito boa essa, o cachorro. O melhor MC do ano é japonês, é amarelo e rima, pra caralho. Pão, 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 pão. Essa rivalidade é boa, mano. Mais fraco é o elo da corrente. Mas o seu sonho, tu tá criando asa. Nosso placar tá um a um, os dois foi lá na sua casa. E aqui em São Paulo, eu dou um couro no Dudu. Enviando 10 mil na minha conta, enviando sua propotência no meio do cu. Pão, 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 pão. Por isso que agora eu desenrolo, isso é uma plantação. Plantei sementes no solo, e eu colhi freguês, porque eu plantei a polo. Conversa é com quem rima, não por quem tá por um fio. Eu ganhei o estadual, aquele que não conseguiu. Você foi campeão, primeira vez no meu trio. Você plantou a polo e colheu um dos maiores do Brasil. A cara dele de que ficou sem resposta, né, mano? Pior que eu não lembro a resposta dele ali. Muito bem, eu não lembro, mano. Muito bem, tanta coisa. Caralho. Caralho, meu neto, eu não vi, mano. Caralho, meu neto, eu não vi, mano. Você é tipo Jeremias, porque só me dá atirão nas copas. Já que me é sujeito homem pra tentar bater de frente. Eu sou o Santo Fico, eu sou o Jeremias. Você pode mandar pra sua casa, independente do lugar. Eu sempre vou abrir minhas asas. E não é assim que arranca grito. Manda rima clichê com um flowzinho esquisito. Ela falou de lua, que prepotente. Você não tá vendo o Deus do sol te amassando na sua frente. Você não tá vendo? Ai, que foguei, mano. Mas eu tenho que te mandar para a mansão do Flow. Na mansão do Flow, na rima improvisado. Hoje você morre e eu te mando pra mansão mal-assombrada. Pra mansão mal-assombrada. Falou de Flow, Flow é podcast. Podpac é decorada. Todas as minhas rimas. Caralho, essa foi boa demais, mano. Foi, mano. Por que que eu queria ganhar dinheiro, hein, mano? Pô, se inscreve no canal aí. Um outro dentro do meu. Ou tem vontade de rimar, essa é só o... Pô, não tem mais essas batalhas com autotune, não? Eu nunca mais vi. Não sei, nunca mais vi, também. Comenta aí, clan, se tiver alguma que a gente deixou passar. ... oportunidade, tá? Eu vou deixar o link do Discord da comunidade da Academia do Free aqui na descrição e nos comentários fixados. Por isso que a rima aqui é linda. O que que ele fez? Ele venceu o preconceito. Tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas aí, parceiro, você só repara que a hipocrisia tá jogada na sua cara. Que ele venceu na vida e tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia. Apontando o cara. Aê, cê não entendeu, parceiro. Cê falou que ele vive de crime, mas isso aí não é problema. Quem conhece o bicho dele com o trap lá do Wiko Iggy sabe que é de uns dias que ele tá roubando a... Mas aí, se eu me lembro bem, o Salvador deu um nó nele aí, né? Por causa dessa rima. Ah, sim. Pra mídia. Isso é verdade, pra mídia. Tá ligado? A agulha na minha pele me doeu mais do que acima do Apolo. Vem, luta. Quanto a tua é demais doeu? Aê, parceiro, explica o que que aconteceu. Cê tá ligado? Eu tô avulso. Foi essa que eu botei Zeus na mão e depois crono no meu pulso. Você anda com o Deus da tempestade? Eu ando sim, mas com o Deus da verdade. Enquanto isso, você tá me causando ira. Tira o Loki do palco, esse é o Deus da mentira. Você acha que o Loki tem a falsidade? Tem, com o irmão dele ele não tem verdade. Por isso, te digo, cê não é sujeito homem. Jamais cê vai ser digno de pegar o microfone. E os pôs marcou o Ragnarok? Não, parceiro, foi outro do hip hop. Sem maldade, isso que aconteceu. Ano passado foi as Tartaruga Ninja, esse ano aqui sou eu. E agora, no show da sua laia, ele passou bem só e morreu na final. Peixinho que nadou na praia. Mas não tem sentido, eu admiro o seu talento. Às vezes o grito é desproporcional com o seu argumento. Aê, parceiro. Aê, parceiro. Calma, aê. Aê, aê. Já que você falou de peixe, a sua rima é feia. Por isso, se sente um baiacu. Vive reclamando de barriga cheia. Uma rima que ele já mandou. Você sabe que se eu sou um peixe, eu tô nadando no mar de mentira. Da sua mentira, da sua ira. Se é peixe, eu achei que isso era meu fruto. Isso é um puta de um traíra. Caralho. Que batalha essa? Demorou. Que batalha essa? Mas ele também já fez dupla com todo mundo. Ah, mas os caras são dupla. Não tem. Garante que você pede mais uma. Ele não vai perder mais o clima. Você sabe, né, meu mano? A base de adrenalina. No momento, você sabe, mano. O que se ele me dobra? Mas eu mando sempre agora o clube da sua rima. Ele tá falando que vai matar o japonês. Rosa, ideia desse cabaço. Mutei outro japonês pra vir do meu lugar. Eu sou Jack-chan. Não existe do preparar o trabalho. Que eu... Cara, a galera insiste em chamar o Jack-chan do japonês, né? É, mano. Não tem jeito. É, mano. É, Frank. Por isso mesmo aqui agora já tá comprovado que MC fraco na minha frente eu degolo. Ele falou de água, fogo e terra. Você é ruim. Por isso o ciclo se encerra. Eu mato o Renanzinho. Você tá ligado? Esse é seu fim. Falou de elementos que é pedra. Você fumou pra achar que vai ganhar de mim. Nos últimos anos. Esse foram todas 10 anos, pô. Eu tenho 17, vai se fuder. Eu tenho 17, vi mais vitória que você. Você lembra do meu filho, você é fofinho. Só fala comigo quando você amassar o filho sozinho. Aula a boca, você acha que faz rap? Grita pra geral. Olha, eu tenho 17. Tá tudo bem, tá normal. Com a sua idade, seu otário, eu ganhei o estadual. Vai se lembrar. Pô, 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 pô. Ele falou que é comemoração que bateu um milhão. Agora eu te mando se fuder. Eu apoio Jesus, meu mano. A minha referência tinha 12 e era muito mais foda do que você. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Aí. Ele quer falar que meu pai que é o policial. Meu mano, sem maldade agora já dá na telha. Como que meu pai é policial no instrumental. Se o cante aqui que é o bandido da luz vermelha. Aí, assim que eu passo o verso na sessão. Eles crescem tão rápido, né, meu irmão? Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina. Ah, que MC ruim com o norte clandestina que tomou um pau pra mim. Que apanhou, cuzão, eu tô atrás das punch. Na norte clandestina, assim que foi nossa revanche. É a soma dos cadetos, não altera a hipotenusa. Cês não vai ganhar demais, só com a roupa que cê usa. Eu vou matar o quarteto das tartaruga ninja. Com o dobro da sua rima, metade da sua mídia. Metade da minha mídia, metade... O que que ganhou essa batalha aí? Foi os três ainda foram. O JP, o... O Quarteto. Mas, tipo, o... O JP... Ah, é o... O Brenos... O Brenos não, cara. É o Bas... O Brenos, caralho. O Brenos, JP... O Brenos, o JP... O Brenos, o Barreto... E o Basque? Não é Basque, caralho. O... Dupré. Dupré. Mô, mas... O... Eu queria saber essa batalha ali, exatamente. Porque quem ganhou geral ali, a competição, foram eles. Mas ali, acho que era individual, né? O X1. O X1... Ah, é o final, né? Acho que ele... O JP meou, pô. Cê falou de japonês, cê tá no mundo da lua. Não tem tabela de cores, numa família de rua. O Branco e o Preto Unido, cala o ridículo. O Branco, o Preto e o Japa, é que vai tirar seu título. Não vai tirar meu título! Vocês não tá junto! Mano, ela fala que vai dar um double kill. Cê sabe que agora toma um capote. Você se fudeu, eu boto a mão na cara. E sem mirar na porra, eu te aceito num headshot. E assim que eu bato ela, mano. Sabe que agora eu tô no caminho. Na verdade, é tiro, é joguinho de free fire. Eu vou matar os dois, cê não vai dar nenhum piozinho. Aê! É assim que o Apolo mata. Esses vão estar em cima do palco. Filho, isso que agora eu vou rimar não com certeza, mano. Seu talento aqui na décima aurora. Cala, cala, cala. Não vai chegar no rim, mano. Não, mano, tá ligado? Sua mente, ele pressiona. Por isso que ele te apagou agora. Você tá ligado que agora, mano? Seja como o Emacola. Hoje na batalha, vocês vão ver o palmo. O cu de beija-flora, agora beija-lona. Apolo, 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 apolo. Só o JP rimou, acho que os outros dois tá balado. Qual foi cê tá olhando, deve tá mó estralado. O assunto desse round foi Ronaldo. Eu vou ganhar dos trouxa e ainda comemoro no Alam Prado. Não entendi o que você faz dessa fita, tio. A sua rima pra mim nunca é ligeira. Falou que eu roubo o Balanciaga. Te dou um Balanciaga pra ver se cê pisa fofo na trincheira. Aê, a vida é essa brincadeira. Cê não entendeu que minhas punch tem efeito. Vim e comparou com o Sidoca. Ninguém entendi o que eu falo. Não, assim, eles dota do mesmo jeito. Aê. Tomou uma outra coisa. Tomou uma outra coisa. E eu tô com o fofo de ninja, caralho. É assim que eu vou fazendo minhas baixas na minha ponte e você sai. Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base. Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases. Aqui tá o futuro. No monstro da aldeia. Não preciso de Judas pau no cu na minha ceia. O pior que todas as batalhas do JP com ele são boas, né? Aham. Os caras batalham pro caralho. Você vê. Você tá ligado que é a rima que te coita. Se você nem ser prega, pode que vai ter sangue de cordeiro na minha porta. Você falou que você é prega da aldeia. Você falou que vai ter um sangue na sua veia. Mas você tá ligado que você é vizinho. Você já disse que não tem Judas aqui na minha ceia. Não tem Judas, não tem Judas, não tem Judas, não tem Judas. Porque essa pisca aí tudo não vai florecer no seu improvisado. Caralho, levando o apoio, já faz. Faz o que é mais pesado. Eu não fico em casa, não fico no quase. Você tá ligado que eu passo de casa. Eu tô ligado. Caralho, eu vi demais, tá ligado? É, eu vi pra caralho. Vou mais ver que o Universo. Não repara. Se eu quiser ver que a coisa tá feia. Hell, mano, é só o olhar sua cara. Eu vou me matar. Você só me ama. É, eu vou matar esse MC que já tá disperso. Com certeza, mano, ele ande as perdiçades. Eu vou falar pra você que o freestyle e o rap é o que comanda o universo. Mano, semana passada você pode ter ganhado. Mas você ganhou e foi com rima de cadeiro. Sua juro é reto que quer ele. Com o quarto round. Hoje no primeiro round vai pro cinto dos inclino. Tudo bem, eu vou fazer isso. Me inscritos, um abraço Falou